E será realizada hoje, às duas da tarde, na Justiça Estadual de Jales, a primeira audiência sobre a Operação Corrente do Bem, que investigou desvios milionários do Hospital do Câncer da cidade. Aproximadamente 50 testemunhas de defesa foram apresentadas pelos réus e 30 de acusação. A operação foi feita em novembro do ano passado. Três ex-funcionários da unidade, incluindo o ex-diretor, foram presos, suspeitos de desviar R$ 1,5 milhão de doações que deveriam custear o tratamento de câncer. Segundo a Polícia Federal, o trio teria aberto empresas de fachada para desviar dinheiro sem levantar suspeitas. Caso todas as testemunhas não sejam ouvidas hoje, uma nova data vai ser marcada.